Ia para a França? Então, gente, isso é um pouco polêmico, eu já falei sobre. Se eu tiver a opção de ser 0-1, se eu tiver a opção de ser líder, eu não iria. Porque o meu negócio é ser líder. Agora, se eu não tiver a opção de ser líder, eu iria para qualquer outra FAQ, sem problema algum. Mas se eu tiver a opção de ser líder, eu prefiro ser líder. Porque, querendo ou não, gente, não, ser líder de FAQ, gente, não estou falando de ser líder da França, não. Ser líder de FAQ, porque o meu RP é todo voltado para isso, gente. Eu acho que hoje eu não conseguiria fazer um RP sem ser líder, entendeu? Eu teria muita dificuldade, eu acho. Tipo, eu admito, eu, Bruna, eu acho que eu teria muita dificuldade. Porque hoje, gente, a minha vibe de RP é gerar para os outros. E você não ser... Não, gente, não é ser 0-1 da França, meu amor. Ser 0-1 de FAQ, não é da França que eu estou falando, minha vida. Se eu tiver a opção de ser 0-1 de FAQ, eu prefiro ser 0-1 de FAQ, entendeu? Dragona, quando eu comprar o meu PC, eu vou querer jogar contigo. Tamo junto, meu amor. É porque sua linha de raciocínio já é diferente. É porque, gente, eu penso assim, vou dar um exemplo. Quando eu voltei para o Cidade Alta, eu não era líder. Então, eu fui para a França do BRKK. Para mim, o conteúdo não encaixava, não é a mesma coisa, sabe? O conteúdo não encaixava, o RP não encaixava. Tipo, eu gostei de estar lá, mas o conteúdo para mim não... Eu gosto de eu puxar o RP, de eu criar, de eu fazer o negócio, entendeu? Eu gosto de eu desenvolver. E aí, para isso, eu preciso ser líder, entendeu? A real é que a Draga já se tornou um nome muito grande dentro do CDA. Seria estranho ver ela de peão. Eu acho que nem eu conseguiria, sinceramente. Quando tu é 0-1, tu faz o RP do seu gosto. É exatamente isso, é exatamente isso. É exatamente isso. Quando você é 0-1, você desenvolve o seu roleplay. Tu já é acostumado a ser líder. De faca, fica difícil de tu mudar nada. E também, gente, eu tenho meu pessoalzinho, né, gente? Eu não abandonaria eles. Tem gente que está comigo há 3, 4 anos. Eu sou muito fiel, assim, a eles, sabe? Tem gente que está comigo assomando há muito tempo. Você vai ser 0-1 da City logo, logo. Ai, acho que não. Essas coisas não rolam para pessoas como eu. Infelizmente. França, nem conheço. Não, gente, não precisa ser assim. Relaxa, viu? Dragona, por que você não contrata o Draga e o Dylan para a sua faca e usa a guerra como exemplo? Ah, mano, porque eu acho que nesse momento do RP não encaixaria essa história legal, não, entendeu? Draga, você viu a cidade do Gabi, Vi? Já manda na porra. Nada, veja, gente. Manda em nada. Deixa eu ver qual que é o próximo. E... 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 E...